Então, Capso, e nós vamos falar agora do fiasco que foi a viagem do Lula lá na Europa, né? Além da palhaçada dele com o Marcos Uchoa, que a gente falou no vídeo de ontem, se você não viu o vídeo de ontem sobre o Marcos Uchoa, não deixa de ver, tá muito engraçado. Realmente o Lula tá desesperado com essa história, levou o jornalista a tirar colo dele. Enfim, além disso, o principal objetivo do Lula lá na Europa era fechar o acordo do Mercosul. Só que esse acordo, ele tava sendo empurrado com a barriga nos 14 anos que o Lula foi presidente. Ele só andou com o Temer e Bolsonaro. E aí, quando andou com o Bolsonaro, aí o pessoal fez uma pressão danada pra não andar. Não, Bolsonaro não pode andar, não vai ser Bolsonaro que vai fechar esse acordo e coisa e tal. E agora o Lula entrou, e a verdade é que o Lula não quer fechar esse acordo também. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gilmar, tomou um Activia e soltou um Barroso. Realidade é nada, narrativa é tudo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Em Paris, o Lula chamou de ameaça a carta da União Europeia sobre o acordo com o Mercosul. Então, olha só o que aconteceu. Bolsonaro assinou o acordo com o Mercosul. Pronto, o acordo União Europeia-Mercosul está assinado já. A questão toda é, esses documentos lá na Europa, para valerem de verdade, eles precisam ser ratificados pelos países da comunidade europeia. Então, a comunidade europeia já assinou o acordo. Mas aí, alguns países, como por exemplo a França e a Holanda, exigiram uma carta adicional para dizer que o Brasil vai combater o desmatamento e coisa e tal. Eu já falei que essa carta é um absurdo. No final das contas, o que o pessoal da Europa quer é melar esse acordo. Por quê? Porque os agricultores europeus querem o protecionismo, têm medo dos agricultores brasileiros. Os brasileiros têm uma capacidade produtiva muito maior. Então, no final das contas, conseguem produzir alimentos muito mais baratos. Aqui a gente tem três safras no ano, solo fértil, clima bom, poucas tragédias. De vez em quando tem tragédia climática, mas são poucas relativamente. Lá na Europa eles têm muito menos solo, um solo que durante o inverno não dá para fazer nada. Então, é muito mais complicado. A gente compete com eles em uma posição muito vantajosa. E isso daí é o ideal, porque justamente é disso que diz a teoria das trocas econômicas e coisa e tal, da vantagem competitiva. O europeu vai fazer outra coisa lá, então, ao invés de plantar a roça. O brasileiro vai aproveitar que consegue fazer bem isso e vai suprir o mundo inteiro. Excelente para as duas partes. Só que vocês sabem como é que funciona a política. O político francês, o político holandês, o político belga, eles têm que agradar os agricultores da região, porque tem muita gente lá que vive de agricultura. Se eles desagradarem esse pessoal, eles perdem o voto. Então, foi isso que melou o acordo do Bolsonaro. Foi duas coisas. Primeiro, do lado do Brasil, com a imprensa xingando o Bolsonaro de tudo quanto é nome, tratando ele como se fosse uma pessoa terrível e coisa e tal. E os agricultores lá na Europa querendo melar o acordo. Aí melaram com essa carta que ficou lá. O Bolsonaro não aceitou a carta porque era um absurdo. Já tinha aceito o acordo, já fez o acordo, está tudo certo aqui. Assinamos, era uma coisa que os dois lados queriam e coisa e tal. E o que o Lula está fazendo aqui, ele falou que ele está doido para assinar, estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível que a carta adicional que foi feita pela União Europeia, vamos mandar uma resposta, mas é preciso discutir, coisa e tal. Ou seja, ele não vai aceitar essa carta. O pessoal aqui da Cruzoé, o Duda Teixeira, fala muito bem aqui. Ele quer melar esse acordo. Por quê? Porque também tem protecionismo do pessoal aqui no Brasil também. Também as empresas brasileiras têm medo da Europa. Por quê? Porque lá as empresas são mais eficientes. Lá em muitos países, alguns países têm CLT, coisa até pior do que a CLT. Mas muitos países lá têm uma indústria muito ativa, uma indústria muito eficiente. Alemanha e coisa e tal. E aí as empresas aqui no Brasil temem a concorrência das empresas europeias. Então também tem aqui no Brasil um grupo de pessoas que não quer assinar esse acordo. O pessoal do agro aqui no Brasil quer assinar o acordo, o pessoal da indústria aqui no Brasil não quer assinar o acordo. O pessoal da indústria lá na Europa quer assinar o acordo. O pessoal do agro lá na Europa não quer assinar o acordo. Então fica essa disputa. A janela de oportunidades que a Europa e o Mercosul tinham para discutir isso daí, conseguir fechar esse acordo, era com Bolsonaro. Porque Bolsonaro tinha uma visão de livre mercado nisso daí. O Lula não tem... O Lula quer protecionismo. O Lula quer comunismo. Ele quer se fechar como Cuba, como a Venezuela, fechar tudo, nacionalizar as coisas e não sei o que lá. Isso é o pior possível. Porque o que eu falo, quanto mais acordos você tiver, vai prejudicar a indústria brasileira no primeiro momento? Pode prejudicar sim. Mas no final das contas, todo mundo sai ganhando. Por quê? Porque você tem muito mais trocas voluntárias. Você acrescenta um contingente enorme de pessoas para fazer trocas voluntárias aqui na América Latina. E lembra? Quando você gera riqueza, quando você faz trocas voluntárias. Quando você compra e vende com as pessoas. É isso que gera riqueza na nossa sociedade. Quanto mais pessoas comprando e vendendo tiver, mais riqueza é gerada. Então, num primeiro momento, pode ser que algumas pessoas percam. Sempre tem alguém que vai perder, infelizmente. Sempre tem alguém que vai ganhar, infelizmente ou felizmente. Mas, de forma geral, a sociedade como um todo ganha. Então, o que tantos políticos europeus quanto os políticos brasileiros deveriam estar pensando é nisso. Na visão de livre mercado da coisa. Quanto mais gente fazendo negócio, melhor. Então, vamos fechar o acordo. Ah, vai ser ruim para os agricultores europeus? É, vai ser ruim para os agricultores europeus. Mas eles vão dar um jeito. Vão se modernizar, vão otimizar os processos. Vão acabar saindo do outro lado. E se não saírem para o outro lado, vão transformar a fazenda em lugar turístico. A Europa é bonita pra caramba. E pronto, resolve-se o problema. Sai do outro lado. Aqui no Brasil é a mesma coisa. As indústrias aqui também vão dar um jeito de se modernizar. Quem sabe o Congresso acorda para a necessidade de extinguir a CLT e a Justiça Trabalhista, que é o grande peso que tem no empresariado brasileiro aqui, que torna tudo aqui no Brasil menos eficiente que na Europa, nos Estados Unidos, em vários outros lugares do mundo. Enfim, aí nessa história justamente a sociedade como um todo ganha. Mesmo que algumas pessoas na sociedade acabem perdendo, a sociedade como um todo ganha. Então é isso daí. Só que aí que tá. A questão é essa. Lá na comunidade europeia já é um monte de socialista lá. Todo mundo de esquerda. Aí o Lula que é socialista aqui também. Então, meu amigo, não vai sair esse troço. Eu já falei também na época do Bolsonaro que a posição do Paulo Guedes era de que deixa a Europa pra lá. Uma hora eles vão precisar tanto da comida nossa que vão querer vir com esse acordo no final das contas. Eles que peitem os agricultores deles lá pra seguir adiante com isso daí. E essa é a situação. Ou seja, o Lula foi pra lá, não resolveu nada, não saiu do nada, continuou na mesma posição do Bolsonaro. Aí ficam os jornalistas aqui no Brasil, não porque Bolsonaro nos afastou da Europa, Bolsonaro criou entraves e coisas e tal. Aí o entrave do mesmo jeito com o Lula. Até pior. Porque vocês esqueceram que o Lula é um socialista filho da puta. É um protecionista que não gosta de comércio. Ele acha que o Estado ideal é um monte de repartição pública, todo mundo empregado público, um grande comunistão. E isso não funciona. As pessoas simplesmente não têm incentivo pra melhorar, pra produzir num cenário desse. E acaba, como todo socialista, falhando pela questão do cálculo econômico. Enfim, Lula foi pra lá, não conseguiu nada no acordo do Mercosul. Só conseguiu editar um artigo dizendo que quer fazer uma revolução bancária, fazer um novo sistema bancário internacional, que eu já expliquei pra vocês, isso é roubada, isso é ruim. Eles querem unificar as pessoas num sistema bancário global pra poder tirar dinheiro da conta da pessoa em qualquer país, que ela esteja com uma identidade única no mundo todo. Isso é uma coisa terrível. Eu espero que isso não caminhe. Se chegarem a fazer isso, a alternativa vai ser ou você foge pra alguma ilha do Caribe que não tem identidade, tem um monte lá, o pessoal lá é libertário pra caramba. Ou então você parte pro Bitcoin. São as duas alternativas que você tem pra fugir desse controle estatal absurdo. Olha a importância que o Bitcoin tá tendo na nossa sociedade e vai ter muito mais no futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.